Olá amigos do Conquista em Resultados, hoje nós vamos falar sobre velocidade do obturador que é um dos fatores de exposição que vai influenciar na qualidade de suas fotos e vídeos. Acompanhe aí! Olá, sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas de vídeo e de fotografia e também faço alguns tag reviews. Se você é novo por aqui, aproveite aí para se inscrever, tem muita coisa legal aqui para você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre velocidade do obturador. E quando falamos de obturador, estamos falando do dispositivo que é acionado quando você aperta este botão aqui, que é o botão de disparo da sua câmera. Assim. Muito bem então, então o que vem a ser o obturador e a sua velocidade, como isso influencia aí nas suas fotografias e também nos seus vídeos. Na realidade, lá dentro da sua câmera existe um dispositivo parecido com uma cortina que abre e fecha dessa maneira aqui. Esse dispositivo é o obturador. Ele vai controlar a velocidade com que a luz entra na sua câmera e atinge o sensor da sua câmera. Então, se ele for mais lento, mais luz vai entrar na sua câmera. Se ele for muito rápido, menos luz vai entrar aí na sua câmera. Estou deixando aqui do lado um vídeo onde eu estou mostrando aqui basicamente o funcionamento do obturador. Esse vídeo está bem em câmera lenta para que vocês possam perceber como ele funciona. Mas na realidade, esse movimento ocorre em uma fração de segundos, até de milissegundos. É por isso que a velocidade do obturador é representada em segundos. Aí na sua câmera você vai ter velocidades de um segundo e até velocidades em frações de segundo. Do tipo 1 barra 4.000, 1 barra 2.000, 1 barra 250. Então, quanto maior esse número depois do 1 barra, maior a velocidade do obturador. E assim, sendo maior a velocidade do obturador, ou seja, ele fica mais rápido, menos luz entra para dentro da sua câmera. E consequentemente, a imagem da sua fotografia vai ficar mais escura. Se o obturador demorar para abrir, ficar mais lento, mais luz vai entrar e a sua foto vai ficar mais clara. Mas não é apenas essa questão de velocidade que o obturador vai influenciar aí na sua câmera. Na realidade, a velocidade do obturador, ela vai ser útil para você controlar o movimento nas fotos que você está querendo tirar. Mas aí você deve estar se perguntando, como assim em movimento? Eu explico. Uma velocidade maior do obturador vai fazer com que você congele o movimento do assunto, ou do talento, ou do objeto que você quer fotografar. Sabe aquelas fotos que você vê que tiram de um carro em movimento e você olha assim e parece que ele está parado? Muito bem, esse efeito é conseguido você pegando a velocidade do obturador e aumentando ela o suficiente, de modo a congelar o carro na cena. Logicamente que só colocar a velocidade do obturador lá em cima, ou seja, aumentar a velocidade do obturador em si, não vai fazer esse efeito por si só. Você vai ter que utilizar a velocidade do obturador juntamente com os outros dois fatores de exposição, ou seja, o ISO e a abertura. Se você não sabe o que é a abertura do diafragma, nem ISO, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu estou deixando alguma informação a respeito, bem simples, para você aprender sobre esses assuntos. Muito bem, continuando então. Você viu até aqui que mais velocidade no obturador, você congela a imagem. E o que acontece então, se eu pegar a velocidade do obturador e ir abaixando, deixá-la bem baixa, o que vai acontecer nas minhas fotos? Vai acontecer um efeito contrário, ou seja, com velocidades muito baixas do obturador, você vai começar a obter na sua foto porrões e até mesmo tremidos. Mas se você combinar a velocidade do obturador baixa adequadamente com a ISO e com a abertura, você vai obter efeitos bem legais. Sabe aquelas fotos de carro de corrida que são tiradas e que você vê, parece que tem um rastro atrás do carro? Pois bem, essas fotos são tiradas exatamente com velocidades do obturador bem baixas, combinadas com a abertura e também com a ISO adequadas e também com a câmera devidamente estabilizada. Porque quanto mais baixa a velocidade do obturador, mais chances de borrar a sua foto. E por isso então, é o ideal que você coloque a sua câmera num tripé. Então você já deu para perceber que a velocidade do obturador é a grande causadora das fotos com rastros ou fotos borradas ou fotos tremidas. Converte com um amigo seu que por acaso tem uma câmera DSLR e pergunte quantas vezes que ele não pegou uma foto, que ele não capturou uma foto tremida por conta de uma velocidade errada do obturador. Você vai se surpreender quantas vezes que as pessoas erram por causa da velocidade do obturador errada. Resumindo então essa questão da velocidade do obturador, ou seja, o obturador, o que ele faz? Ele é responsável pelo tempo em que o seu sensor vai ficar exposto à luz. Quanto mais rápida for a velocidade do obturador, menos luz vai entrar aí no seu sensor. Quanto mais lenta a velocidade do obturador, mais luz vai entrar aí no seu sensor e as suas fotos vão ficar mais claras. Além da questão de entrar mais ou menos luz, o grande fator que a velocidade do obturador controla é a questão do movimento. Quanto maior a velocidade do obturador, você congela a imagem. Quanto menor a velocidade do obturador, você vai produzir mais rastros, você vai fazer com que a imagem fique mais fluida. E lembrando que a velocidade do obturador é expressa em segundos. Então aí na sua câmera você vai ter velocidades de 1 segundo e até frações do tipo 1 barra 60, 1 barra 125, 1 barra 250, 1 barra 2000, 1 barra 4000. E sempre que você for utilizar a velocidade do obturador, você vai ter que combiná-la com a ISO e com a abertura adequada, a fim de que a sua imagem não fique tremida. Enfim, a velocidade do obturador vai servir para que na sua fotografia você possa registrar a passagem do tempo ou até mesmo o movimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre a velocidade do obturador e como ela influencia aí nas suas fotos. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, você já utilizou o modo TV da sua câmera, que é o que controla a velocidade do obturador? E que tipo de efeito você já conseguiu aplicar aí nas suas fotografias? Deixe aí nos comentários que vai ser interessante a gente comentar e interagir com vocês aqui no canal, tá ok? Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e o que você quer novo, de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa do canal ou aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!